Cristiano Ronaldo, vizinhos na da Marinha incomodados. Cristiano Ronaldo preparou seu regresso a Portugal e mandou construir uma mansão de luxo na Quinta da Marinha. Em Quescais, a moradia ia custar 12 milhões de euros, mas já derrapou para os 20 milhões. Tornando-se a casa mais cara do país. A mansão tem duas piscinas, 9 mil metros quadrados. Uma garagem para 20 carros, e uma das entradas da casa terá um mural da Louis Vuitton. De acordo com Adriano Silva Martins, no programa Manhã CM desta quarta-feira, 14. Os futuros vizinhos de Cristiano Ronaldo estão muito incomodados porque já são 3 anos de obras. A rua está praticamente cortada e não estão a gostar nada destes atrasos na casa de Cristiano Ronaldo.